Eu vou começar em toda a praça, tudo bom, bem alto, para tocar mesmo. Pai Nosso, que está acontecendo, certificado que seja o nosso nome. É um dia muito difícil para todos nós que amamos o movimento de bandas e fanfarras. É o dia que tiramos para homenagear a Faneobi, a Faneobi de Euclides da Cunha, que durante tanto tempo representou não só a cidade de Euclides da Cunha, mas também a Bahia no movimento de fanfarras. Ficou a tristeza, um vazio muito grande no coração de todos que amam e fazem parte desse movimento, que muitas vezes é discriminado, abandonado, jogado ao canto pelo poder público. Mas tudo o que aconteceu naquele domingo serviu para mostrar a Morir o quanto o nosso movimento é forte, o quanto nós somos unidos por essa causa. E hoje temos mais uma prova dessa união, de que o nosso movimento não se resume apenas em disputa, não se resume apenas na busca por um título, por um troféu que o tempo vai destruir. O nosso movimento trabalha com pessoas. E a prova disso está aqui, irmã, e a fanfarras que hoje saiu de sua cidade para concorrer. Mas, abriu mão desse direito para se dar o prazer de homenagear a Faneobi. Então nós parabenizamos a todos os componentes da fanfarras de Serra Preta, ao nosso amigo Amorim pela iniciativa, parabenizamos a todos que lutam pelo movimento de todas as fanfarras da Bahia. Que essa união não seja só nesse momento de tragédia, mas que também veamos estar unidos para buscar nos nossos governantes, buscar de tempo e direito que abrace essa causa. que ame esse movimento de fanfarras, que resgata jovens das drogas, da prostituição e de tantas coisas nocivas. O nosso movimento precisa de cada um de nós para que possamos continuar firme e forte. Próxima corporação, Vamparra Educandário Oliveira Brito, Faneobi, Cidade, Euclides Tacunha, Presidente, Marcos Oliveira Brito, Regente, Erlé Amaral Teixeira, e Marcos Brito, Tem o trabalho coletivo em sua linha de frente. Títulos, Campeão Baiana no ano de 2004 em Candeiras, Bicampeão Baiana em 2005 em Cairu, Bicampeão Baiana em 2006 em Sinai Chiro, Tétracampeão Baiana em Santos e Inês em 2007, Campeão Geral no ano de 2010. Agradecimentos ao Defeito do Inselho, ao Departamento de Cultura, a Jean Fabrice, a Secretaria de Educação, ao nosso colégio, e aos pais dos nossos alunos, a todos que fazem da nossa fanfarra, não a fanfarra de Euclides da Cunha, mas a Faneobi da Bahia, que representa a luta de todos os fanfarreiros, que lutam para manter o nosso movimento firme e forte. Com vocês, com vocês, Faneobi! Amém. 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 Abertura 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 Aêêê, apresentação Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sabe quem está emocionado Vamos lá Um pouquinho de água aí pra morir aí Tá aí Eu vou conseguir Bom, boa tarde a todos Hoje, avançando aqui Ela se apresenta Vamos lá Nós vamos apresentar Uma professora Com esse título Um dia da quinta A polêmica Não sei se iremos ter em segundo Em primeiro Hoje nós iremos concluir com a polêmica Seja confuso Se o resultado Seria dedicado para eles Eu queria fazer outra Eu queria fazer Eu queria fazer outro comentário Depois do acidente Todo mundo Eu avanço Estão tentando E demonizar Mas analisar Nosso movimento Não Não prometo Não vou deixar Jamais isso vai acontecer Eu digo pra vocês Que eu sou uma prova viva Eu tenho 45 anos Que eu trabalho Entre professor e aluno Só aconteceu Duas fatalidades Nesse tempo Quando Duas fatalidades Uma foi a recente Com a Fala Europa E a outra Aconteceu Com o livro E esse que está aqui É meu 13 de outubro de 1995 E eu estava ensaiando a campanha De Deus No sábado E saiu a campanha Fui me dirigindo Para a Pujuca Onde eu ia pegar A campanha De Pujuca E eu ia pedir Viajar para São Pedro A campanha de Jesus Para o concurso Chegando lá Chegando lá Não cheguei No carro De Roco Luba Tem 4 componentes 4 componentes Graças a Deus Os 4 componentes Saíram do mundo Apagaram o sangue do carro O núcleo que Prez o nosso erro Hoje Eu tenho Quase o terceiro tipo Deixar o palento Na Pana Luba Tenho 17 caracolos E invasor a arte Do titano Sofou um corte Na cabeça Parte do meu passado Compreendo Eu estou contando Essa história Para vocês Que eu me dito No movimento O Banco do Papá 45 anos Entre professor e regente E professor e aluno Nunca Aconteceu Uma fatalidade dessa Fatalidade dessa Que aconteceu Uma fatalidade E por mim Então Os que querem Demonizar nosso movimento Imaginalizar Não vão Nós o chamamos Essa fatalidade Hoje Quem está apresentando aqui Quem está apresentando aqui É a família Não é para sempre Hoje Hoje Aqui dentro tem Aqui dentro tem Tampatistas E analisar nosso movimento De jeito nenhum Mas não vão Mesmo Muito obrigado Obrigado Pedimos permissão Para apresentação Permissão Concedida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.